Como é que é YouTube? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. O meu nome é Rix e hoje, malta, hoje vou-vos trazer aqui um som do baú do Sam Daquido. Ora, o Sam Daquido postou esta música abstrato no canal dele, no canal TV Shellas. Se tu ainda não segues, devias seguir o canal do Sam Daquido. É uma fonte de conhecimento, uma fonte de diversão. Para quem gosta de ouvir um talk show ou de ouvir alguém falar, simplesmente, portanto, dar-lhe algum raciocínio à cabeça. Se tu gostares disso, aconselho-te a ires ouvir o canal do Sam Daquido, onde ele fala, onde ele passa muitas mensagens para as pessoas. E ele partilhou agora aqui esta música chamada Abstrato. Ele diz que encontrou no baú e que foi uma música que nunca chegou a ver a luz do dia porque ele não gostava. Portanto, era uma música onde tem vários erros, onde tem várias falhas e então ele diz que nunca lançou. Lançou esta música para mostrar às pessoas, para que as pessoas conheçam e acho que ele fez muito, muito bem, Sam. Não deixe estes tesouros ficarem no baú, meu mano. Quer dizer, deixe-os ficar guardados, não é? Eles são teus, no final de contas, mas partilha aquilo que... Portanto, essa é a tua cabeça, meu mano. Olha eu aqui. Partilha a tua cabeça. Deixa a cabeça do homem rolar, Rix. Fogo, pá. Que cacete. Bem, estou muito, muito, muito curioso para ouvir o que o Sam DaKid tem para trazer aqui para nós. Sou grande fã do Sam DaKid, grande fã daquilo que ele fala, daquilo que ele demonstra e representa, da atitude dele. Sou um grande fã mesmo. Então vamos ouvir Sam DaKid Abstrato, 1998. Bora lá. Antes de ouvirmos a música, deixe-me só aí. Entra na descrição do vídeo. Segue-me nesses dois links, Instagram, Twitch, nessas redes sociais. Subscreve aqui o canal, ativa o sininho das notificações. Deixe um likezão furtíssimo no final deste vídeo, se tu gostares do vídeo, mãe. Bem, vamos então ouvir Sam DaKid Abstrato. Bora lá. Chamou Old School. Sem motivos nem razões, sem dramas, sem heróis. O estado criado que tu amas e destróis. No abstrato foco e encontro o concreto. Procure a sabedoria que todo o dia injeto. No abstrato foco e procuro o concreto. Procure a sabedoria que todo o dia injeto. Foda-se. Exceco. Sim, existe uma exceção. O abstrato pode ser destruição. Achas que não? Olha porque eu sou a prova viva. A mente pensativa pode não ser positiva. Não encontras nada, procura bem lá no fundo. Com a inteligência vejo a essência do mundo. Definições, opiniões, flutuam. Conclusões sem ações que não atuam. Vês o mundo certo, eu vejo o mundo errado. Chama-me negativo, mas não ultrapassado. Porque o passado e o presente são estranhos. Vejo imagens, mas não decido os desenhos. Sou como a lua e agora estou na fase cheia. Procuro a fase nova porque esta já me receia. Há que ter um timing preciso, é exato. Ser tu mesmo, mano. Não brincas com o abstrato. Foda-se. Porra. Carago. Ainda chegou a tempo. 1998 ainda chegou a tempo, mano. Mas porra, aqui está uma imagem do Sam Daquid. Mais novo. Quando ele não estava se calhar numa fase experimental da música. A experimentar coisas. A fazer coisas. Portanto, a brincar com a música da maneira que só ele sabe, mano. Porra-se. Procurando a resposta, decifro a pergunta. Se pensas que afasta, ele só a junta. Ser tu mesmo, mas não assinas o contrato. Cuidado com o pacto. Estás no abstrato. É um facto. Estás no abstrato. É um facto. De momento. Esse vídeo está muito engraçado. Gravado no efeito negativo, mano. Top. De momento consciente. Porque ainda não veio faz. E mesmo que este morro, sabes, caça-me o que nasce. E assim faz. Uma cena abstrata. Algo inovador e estranho que não marca a data. Não tem tempo. Esta cena é um exemplo. Se conheces os mestres, tens de respeitar o tempo. Foco-me na noite. Uno contra a luz. Fico-se o vazio. Respeitando sempre a cruz. Não me interessa. Ou desde a um nível de valor. Empenho e dedicação. Bate lá, seja quem for. Esse é o meu sabor. O sabor da vitória. Ficares na história. Uma glória que não sai da memória. A fase nova vem aí, eu já a vejo. Depois de estar na bicha, concretizo o desejo. Eu sou reflexo no meu corpo. Eu sou reflexo na minha mente. Eu ouvi-se, eu lhes dá que não é diferente. Sei paciente. Estilo principal de secundário. Ficas milionário no vocabulário. Hoje em dia é difícil não recorrer à ofensa. Por isso tens de respeitar a diferença. Procurando a resposta, decido a pergunta. Se pensas que afasta, ele só a junta. Sente o mesmo, mas não assines o contrato. Cuidado com o debate, estás no abstrato. Se decido a pergunta, decido a pergunta, decido a gente afasta. Ele só a junta. Enquanto vês a ilusão, eu vejo o truque. Quando vês um ancho, eu vejo um duque. Sinto o coração na visão, sei que é mau sinal. O exigero do desespero, aqui não vale. Em busca da vida perdida, com tendência suicida. Procuras uma aparência que não seja parecida. Aquela, a doutrora já favela. Mostrou-se a liberdade, mas agora é uma cela. Se confias no futuro, vais mais cedo do que vens. Um conselho, agarra o presente enquanto o tens. Oh! Shit! Sam the Kid nos seus primórdios. Sam the Kid com um beat mesmo a arranhar. Estás a ver aquele beat mesmo a arranhar, mano? Mesmo de ser antigo, de ainda ser num... Sabe lá, mano? Damn! Damn, damn, damn! Pá, este tipo de beats, mano? Fogo! Que beatzão! Beatzão incrível! Uma letra muito experimental aqui pelo Sam the Kid. Ou pelo menos foi aquilo que me deu a entender. Que o Sam the Kid estava a explorar a sua mente. Estava a tocar no tema do abstrato e no tema do concreto. No tema daquilo que existe e daquilo que não existe. E, portanto, no meu ponto de vista, isto foi um passo extremamente evolutivo para o Sam the Kid. Sam the Kid, ao pôr estas coisas em perspectiva, se calhar, portanto, todos os artistas, quando escrevem, já põem em perspectiva as suas ideias e isto já faz com que haja uma possibilidade de haver uma evolução. Não é? Aqui o Sam the Kid trouxe aqui uma música excelente. Isto é uma música já mais antiga. É uma música já com... Portanto, tu já sentes um toque mais antigo. Mas... Não deixa de estar uma excelente música, mano. Para quem gosta de hip-hop, esta música tem tudo. Tem um scratch inmarado. Tem um... Tem... Tem samples inmarados. Está muito... Está muito, muito, muito completa. Em termos de lírica, então, mano, acaba por tocarem muitos temas que, se tu ouvires a música 3, 4 vezes, acabas por também pensarem na tua cabecinha, mano. Porra. Gandasson. Gandasson. Muito bem, Sam the Kid. Bem, não tenho mais nada a acrescentar, malta. Espero que tenham gostado. Se gostaste, vai ouvir a música mais uma vez. Subscreve o canal da TV Shellas. Subscreve também aqui o meu canal. Ativa o sininho para não perderes aí um próximo vídeo, mano. E deixa aí um like, se gostaste, desta gema, desta obra de arte incrível, produzida pelo nosso Sam the Kid, artista nacional, artista vanguardista, homem que anda para a frente, homem que motiva, homem que lidera, homem que experimenta e que não tem medo. Excelente, mano. Todas as mensagens, mano, excelentes. Sam the Kid, és um contributo do caralho para esse mundo, mano. És um grande contributo. Estás a entender? És um grande contributo, meu mãe. Obrigado. Malta, obrigado por terem ficado aí desse lado. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscribe, like, share, partilha-se. And that's it. Meus putos, muito obrigado. Um abração aqui do Manrix. Eu vejo-te aí no próximo vídeo. Fui!